Oh, yeah! Games! E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos jogando de Sniper, porque faz um tempo que eu não jogo de Sniper e me deu vontade. Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui contra esse Scout, nem que seja só um pouquinho. Mas aí, estamos em Snowy Coast, o servidor está meio vazio por enquanto, mas eu imagino que logo ele vá encher de gente, é questão de tempo. Ok, já estou começando aí com os headshots legais, isso é bom. Eu não vou conseguir pegar aquele Soldier, deixa eu ajudar o pessoal a empurrar aqui então, porque eu não tenho muita utilidade mesmo nesse começo de jogo, então bora ficar aqui no carrinho empurrando, porque isso é bom para a galera. Deixa eu continuar ajudando aqui, esse Spy é nosso, isso, é nosso mesmo. Certo, tem que ficar esperto porque esse é um lugar bom para os Spies darem backstab. Vamos ajudar a turma empurrando aqui, não, não é um Spy aquilo, não. Ou é Daniel F. Carvalho, não, não é não, é um Pyro mesmo. Certo, e meu time não está tendo dificuldade nenhuma de empurrar, é os cara do vermelho. Eu espero que isso mude em breve para a partida ficar interessante, mas de qualquer maneira a gente vai ganhando essa Birosca aqui enquanto isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar um Headshot ali, boa, isso aí, era isso que eu queria. Ok, peguei mais um aqui no Heavy, ele vai voltar para se curar. Tem um Scout chato ali, deixa eu recuar, meu time avança e fica na linha de frente por mim. Ah, Jossa, eu queria matar o Scout. Tem que tomar cuidado porque o Heavy entrou na casinha ali, ele vai tentar dar a volta na gente. Vamos ver, vamos ver. Será que ele não vai tentar dar a volta? Deixa eu tentar dar a volta neles então, vai. Se ele não entrou aqui, eu entro. Ok, beleza. Certo, vou ficar de olho ali. Bom, eu falei que ia ficar de olho ali, mas não fiquei. Então eles tem um Sniper que foi não sei para onde. Ah, tem outro ali, o cara agachou e desviou dos meus tiros. Ih, morreu. Pobre Sniper. O Pairo Lagadão ali. Coitado dele. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho para o meu time poder avançar. Droga, que pena que não foi um Headshot. Ah, agora foi. Ok, beleza. Eu troquei de mouse, esse mouse é top para jogar. Preciso fazer um vídeo sobre ele, ou já fiz, não sei. Não sei exatamente quando é que isso aqui vai sair no canal, capaz de eu já ter feito um vídeo sobre esse mouse aí. É o poder da Stick Critica. Mas é, só mostrar para vocês, acho que vai dar para vocês verem aqui, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar. É um da Logitech. Logitech. E eu criei o costume de só usar mouse da Logitech, porque na minha opinião é a melhor marca para mouse. Não tem para ninguém. Logitech é tudo de bom. Ok, só vi o Sniper lá no fundão. Ah, tem outro aqui. Tá aprendendo as coisinhas ainda aí. Meu Deus do céu, achei que aquele negócio lá ia me acertar. Mas é bom, é bom gravar Sniper de vez em quando, mesmo eu sendo ruim para caramba. dar uma variada, porque o pessoal às vezes reclama que eu só fico jogando Soldier, Spy e Heavy, que são as classes que eu acho que eu jogo melhor. Poxa vida, alguém me mata esse Scout, pelo amor de Deus. Ih, ele vai me matar aqui! Vem Scout! E aí? Só vi o Spy lá no canto do olho, mas tudo bem, tudo bem. Nosso time está avançando, está fazendo o serviço aí, tá legal. Errou legal, hein, Lorde Sniper. Mano, não esquenta a cabeça não, você vai melhorando, cara. Isso é um Spy, é. Olha lá, tá vendo? Esse aí também não sabe bem o que está fazendo não. E eu também não sei bem o que eu estou fazendo não, porque está osso. Deixa eu ver se eu consigo vir por aqui e pegar algum Headshot aqui de alguém que esteja sem prestar atenção na retaguarda. É isso aí! Certo, tem um Spy como eu. Mas acho que eu vou sair daqui porque ficou manjado. Agora já acertei o Headshot lá, eles vão ficar de olho em mim aqui já. Ok, maravilha! Opa! Elele! Que beleza, hein? Ai, meu Deus! Ah, é o cara do Crush lá da outra partida. Ele estava jogando com a gente em Upwards uma outra hora. Ele é gente boa, esse cara. Ele é engraçadão. Certo, vamos prosseguindo porque a gente está indo bem. Eu só espero não ser quicado porque o pessoal pensa que eu estou de hack. Isso acontece mais do que vocês pensam, viu, galera? E não é para me gabar não, mas acontece mesmo. É uma jossa. Certo. Vamos ver se a gente consegue pelo menos assustar aquele Scout e conseguimos. Opa! E está lá o Pyro, tem o Demoman chegando também. Ai, como é legal jogar Band Sniper. Assim, é uma raridade isso acontecer comigo, mas eu sempre fico feliz quando eu consigo... Olha lá! Olha o Demoman! Demoman só de olho em mim esse Demoman aí. Vou falar para ele aqui. Amei seu Demoman, Guido. Mó bonitão. Eu gosto do pessoal que se dedica a fazer um slowdown chique e bonito. Ah, ele falou que gostou do meu hatch brilhante. Valeu! Esse Guido aí é gente boa. Pessoal bacaninha. Opa! Aí tem o Magic. É o cara do Crush esse aqui. Quer ver? Vamos ver se eu consigo matar ele. Hehe! Isso aí, cara. SMG. Ninguém dá nada para a SMG, mas ela é uma arma importante do Sniper, viu? É meio como a arma de seringa do Magic. O que esse Sniper está fazendo aqui? Não, senhor! Opa! Temos... Hahaha! Eu achei que ele fosse ficar na zoeira. Aí o Jude Slayton, mas ele não vai ficar na zoeira, não. Beleza! Pelo menos ele morreu. O Daniel F. Carvalho aí matando o Jude Slayton. Jude... Não sei o quê. O nome dele. O nome peculiar. Tem um Soldier ali detonando todo mundo. Ok, eu acertei ele, mas não sei se adiantou muito porque ele está... Vamos na melee, Demoman. Vamos na melee. Vamos na melee. Tem um Pyro aí atrapalhando o nosso duelo. Oh, jossa! Uma hora eu estou acertando todos os tiros, outra hora eu não estou acertando nada. Hahaha! Mas tudo bem, tudo bem. Certo, vamos continuar. Eu sinto que as coisas estão ficando perigosas no nosso spawn. Especialmente por conta daquele Demonite lá. Que está fazendo a rapa no meu time. Isso aqui é um Spy. É, olha lá. De onde veio esse Soldier aí? É... Eu estou sentindo que a partir daqui a gente não vai conseguir mais. E o Jinz botou uma base lá, avançado na base deles. Ah, jossa! Eu queria pegar aquele Magic lá. Será que eles ainda estão aqui? Ah, eles estão aqui ainda com o Uber. Meu Deus do céu! Hahaha! Jossa! Ok, eu vou pegar aquele Magic lá. De novo, essa MG é uma arma importantíssima. Vamos dar uma maciada nesse Demonite aqui. O cara não morre. Eu me pergunto com quantas cabeças ele está, viu? Ah, mas bom, a Sentry lá na frente do Jinz está dando uma força legal para a gente. Isso é bom. Certo. Olha o Heavy lá. O Judas não sei das quantas. Você precisa se mover, Judas. Ficar parado aí. Como o Heavy não ajuda muito. Ai, ai. Certo. Vamos lá porque a gente capturou e essa porta aqui abriu. Então a gente pode vir para cá agora. Isso aí é um Spy. Não, não é. Acho que é um Pyro mesmo. É, é um Pyro mesmo. Estou ficando paranoico já. Ok. Acertei alguém ali. É difícil mirar com todas essas chamas dos Pyro. Olha o Demonite aí. Me ajude, time. Senão ele vai me matar. Ele me matou. Ele me matou. Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo um ângulo melhor vindo por aqui assim. Ele vai vir buscar essa vida. Não vou deixar não. Onde é que ele deu de Cluck? Ah, ele pegou. Ele pegou a vida. O Picareira. Ah, ele aqui. Não, senhor. Estou de olho em você, cara. Certo. Deixa eu ver se eu consigo mirar em alguém daqui de dentro. Seria o ideal. Eu conseguir pegar alguém daqui assim. Ai, meu Deus do céu. É. Tinha outro Sniper. Outro Spy. Meu Deus do céu, mas esse Crush joga bem de Demon Man, joga bem de Spy. Ele é bom, hein? Olha lá ele. Picaretão. Deixa eu ver se eu consigo vir por aqui. Olha lá, olha lá. Picareta passando aqui. Foi Dead Ringer isso. Meu Deus do céu, eu estou lascado aqui. Meu Deus do céu, eu estou lascado mesmo. Ah, eu não vou trocar de classe. Hoje eu vou jogar de Sniper. Já decidi. Beleza, pegamos o Demon Man ali. Vamos continuar avançando aqui, porque a gente tem mais cara para matar. Olha o Demonite lá do mal. Ai, meu Deus. Esse Demonite está acabando com todo mundo, meu. Que medo dele. Olha, o Soldier vai pular bem aqui na nossa cara. Vixi. Ha, 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 ha. Panelada, mano. Ok, peguei lá com os Body Shot. Saiu o Demonite aqui. Meu Deus do céu, Demonite. Agora é hora da vingança, não, Noé. Poxa vida. Só porque eu acertei um crítico nele. Vamos lá, vai. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vixi, eles estão com o Demon Man com o Uber ali. Acho que eu vou recuar. Ficar só... Bisul. Meu Deus do céu, ele está vindo doido em mim. Vai, vamos lá, Demonite. Ha, ha, ha. Isso aí. Demonite com o Overheal. Não é páreo para os critos aleatórios. Do Professor, também o Magic, não. Mas o Heavy talvez seja, hein. Ui, meu Deus. Ui, eu não quero morrer. Acho que eu vou subir aqui. Pô, Heavy, me deixa, cara. Nem estou atacando, mas... Estou longe a besta do carrinho. Mano, esse Heavy aqui. A missão dele é me matar. Se eu conseguir acertar um headshot nele, vai ser bom. Ah, agora ele quer fugir, né? Agora você quer fugir, né, seu picareta. Ha, 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 ha. Jude Slayton aí. Cara, cara bacana. Da hora de jogar contra você, Jude Slayton. Mas a gente vai perder isso aqui. O pessoal não está conseguindo empurrar mais. Será que eu consigo acertar alguém aqui? Ai, meu Deus do céu! Eu sabia que estava tranquilo demais, para ser verdade. Certo. Está lá um... Demoman foi explodido. Ok. Tem um Spy como eu. Nosso Magic tem Uber. O Spyro quase me acertou. E eles têm uma Sentry lá em cima. Deixa eu ajudar a causar dano nela também. Ok, parece que ela caiu. A gente tem que avançar o carrinho. Ai, meu Deus do céu! O Spyro aqui! Está louco. É, a gente não vai conseguir. Não vamos conseguir. O que é isso, Mr. Shadow? O que é isso? Você está preso, cara. Não fique preso, não! O que ele está fazendo, meu? Eu vou ficar esperando para ver quando é que ele vai se matar. Vamos ver. Porque ele vai explodir isso aqui. Alguma hora ele vai fazer isso, eu tenho certeza. Vou fazer companhia para ele aqui nesses últimos segundos de partida. Da hora o Demoman dele, parece o Demoman motoqueiro aí. O pessoal com uns loadouts bonitões aí. O Spyro deu backstab lá no Magic que estava dentro do spawn. Vamos lá, vou esperar. Só para ver ele... Ah, sabia que ele ia fazer isso alguma hora, sabia. Mas está bom. Deixa eu ficar aqui, porque acho que aqui ninguém vai vir me perturbar. E eu vou poder ficar medroso em paz. O Magic veio junto aqui. Isso aí, Magic. Vamos sobreviver. Oh, não! Não vamos! Pô, tinha que ser o crush para vir aqui. Mas, enfim. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Foi da hora. Guardo vocês para a próxima. E até mais, galera. Falou! Tchau! Tchau!